Fala minha turma, pessoal, convidar vocês para mais uma aventura. Estão vendo essas frutinhas aí? Elas estão caindo aqui dentro do açude, pessoal. Ó, tem bastante frutinha caindo dentro do açude e tem uns peixes gigantes aqui comendo, gente, ó. Estão comendo as frutinhas que caem. Não tem nenhuma dentro d'água. Eu consegui encontrar uma aqui, não está nem madura direito, mas eu vou iscar ela aqui e vou deixar armado, pessoal. Para ver se... o que é que vai acontecer. Deixa eu pegar o anzol aqui. Ó, galera, esse aqui é o anzol. É um anzol bem grande, ó. Ó, dentro da minha mão dá para ver que é um anzol bem grande. Segura peixe grande. Agora eu vou iscar. Eu vou iscar aqui bacana para deixar só a pontinha de fora. E vou estar lançando lá dentro d'água. Vocês aguardem aí para ver se vai vir alguma coisa, pessoal. Segura aí. Galera, eu já lancei lá o litro, ó, está... ele está flutuando. Ó, observa bem aí. Está próximo do pé de chambo, onde está caindo as frutinhas. Agora vamos aguardar aí, vamos ver se vai encostar alguma coisa. Litro balançou, pessoal. Tá do outro lado, ó, tá visgado. Bora lá, bora ver o que é. Aí, balançou bonito. Bora ver. Deve ser um monstro. Ixi, está lá na beirinha, ó. Está brigando lá, pessoal. Está lá na beira. Aí, galera, ó. Ele me sentiu. Aí. Ele me sentiu. Eita. Dá vai, dá vai, pessoal. Olha aí, é enorme. Engatou bem aqui na palha. Vou ter que descer, pessoal, para pegar ele. Ele está com a linha solta, arrastando. Eu deixei a linha. Eu não amarrei. Ó, está parou lá, gente. Mas está avisgado. Está avisgado. Segura aí, pessoal. Está avisgado. Vocês querem ver que peixe é esse aí, pessoal? Deixa aí nos comentários aí. Eu vou entrar e vou buscar ele lá. Deixa nos comentários aí, ver se você adivinha que peixe é esse. Está preso. Está avisgado, ó. Ó, olha lá. Puxar. Ele já está cansado. Já lutei com ele bastante. Já peguei a linha, gente. Tem uma... Olha aí, ó. Eu estou sozinho, gente, gravando aí. Vou puxar aqui. Ele está avisgado. Olha. Puxar aqui a corda. Já cansou. Gente, é um bruto. Vou botar bem aqui, assim, pessoal. Vem aqui e dá para mostrar. Vem. Aí, ó. Olha o tamanho do monstro, pessoal. Que lindo. Nada, nada aí. Seis quilos e meio a sete quilos de peixe, pessoal. Agora, deixa a sua curtida, seu like. Segue a gente aí para mais, beleza?